Olá, boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer apresentar essa mesa. Meu nome é Alice Santana e estou muito contente com esse convite da Carol Rodrigues e da Mário de Andrade para moderar essa conversa com três grandes poetas e grandes pesquisadores da poesia brasileira. Essa é uma conversa sobre a Maria Lúcia Alvim e é uma alegria enorme fazer essa homenagem. Então, eu vou apresentar brevemente os três convidados da mesa. O Augusto Massi nasceu em São Paulo, em 59. Ele é professor de literatura brasileira na USP desde 1990. Como poeta, ele publicou Negativo, em 91, Vida Errada, em 2001 e Gabinete de Curiosidades, que saiu pela Luna Park em 2016, que é uma parceria com a Alu Menezes. E, por último, ele lançou no ano passado o livro Borra. E, como crítico, o Massi organizou vários livros. E, como editor, ele tem uma participação fundamental, não tem outra palavra, na poesia brasileira, desde a época em que ele coordenou a coleção Clário Enigma, que saía como um selo da livraria Duas Cidades. Era uma coleção inteiramente dedicada à poesia brasileira. E ele publicou nessa coleção 13 livros, incluindo a Ivi Venda, que é a poesia da Maria Lúcia Alvim, de 59 a 89. Na verdade, encerra em 80, mas o livro diz 89. Foi isso, não é? O Massi foi também editor na Cossack Naif, e lá ele publicou poetas fundamentais, que é difícil até imaginar a nossa formação de leitor sem a contribuição do Massi. Foi, enfim, na Cossack que saíram livros da Uri de Fontela, Adília Lopes, Sebastião Cholete, só para dar alguns exemplos. O Ricardo Domenech nasceu em Bebedouro, em São Paulo, em 77. Ele é poeta, contista e ensaísta. E lançou nove coletâneas de poemas, como, por exemplo, Carta aos Anfíbios, que saiu em 2005, e Medir com as Próprias Mãos a Febre, que saiu em 2015. Em prosa, ele lançou o manual para Melodrama, em 2016, e Sob a Sombra da Aboboreira, em 2017. O Ricardo foi co-editor da revista Modo de Usar & Co., que começou como uma publicação impressa e depois virou uma publicação virtual, com um site importantíssimo para ajudar a divulgar nomes da poesia contemporânea. E ele foi também editor na revista Cabaré Wittgenstein. O Ricardo trabalha com vídeo e poesia vocal, e ele tem livros traduzidos na Alemanha, na Espanha e na Holanda. O Ricardo vive em Berlim. E acho que vale só destacar que, além de ser um dos principais divulgadores da obra da Maria Lúcia Alvinho, o Ricardo fez um trabalho fundamental também com a Ilda Machado. Não sei se a gente volta a falar sobre esse assunto mais para frente, mas acho que é importante destacar isso também. A Júlia de Souza nasceu em São Paulo e, em 1986, ela é poeta, tradutora e mestre em literatura brasileira pela USP. A Júlia, no mestrado, trabalhou a obra da Ilda Ilche e ela é responsável pela pesquisa de poemas inéditos da Ilda na coletânea da poesia que reúne a produção poética completa da Ilda. A Júlia publicou, pelas sete letras, os livros Covil, em 2013, Gigante Vermelha, em 2016, e As Durações da Casa, em 2019, que foi finalista do Prêmio Oceanos. Então, mais uma vez, é uma alegria enorme estar com vocês três e quero dar as boas-vindas e agradecer demais a vocês por essa conversa. Então, hoje a gente vai falar sobre a Maria Lúcia Alvinho, que teve uma trajetória muito particular. Ela nasceu em Araxá, em Minas, em 1932, e vem de uma família muito importante, especial para a poesia brasileira. O seu irmão mais velho é o Francisco Alvinho, que está com 83 anos, que é autor de uma obra muito reverenciada. E a irmã mais nova é a Maria Ângela Alvinho, que morreu precocemente, com 33 anos, e publicou o livro Superfície, em 1950, que também ganhou uma edição portuguesa pela Círio Alvinho. A Maria Lúcia Alvinho estreou na poesia com 20 sonetos, em 1959. Depois, ela lançou, em 1968, dois livros, Coração, Incólume e Pose. Em 1979, saiu o Romanceiro de Dona Beija, que é um dos seus livros mais festejados. No ano seguinte, em 1980, saiu a Rosa Malvada. Esses cinco livros foram reunidos no volume Vivenda, que, como eu falei, saiu pela coleção Claro Enigma, em 1989, coordenada pelo Augusto Massi. E, depois disso, a Maria Lúcia teve um longuíssimo silêncio, de quase 40 anos. E, graças à força, tarefa fundamental dos poetas Ricardo Domenech, Guilherme Gontijo Flores e o Paulo Henrique de Brito, que, por sinal, foi amigo da Maria Lúcia e também publicou pela coleção Claro Enigma, do Massi, Graças ao esforço dele, saiu no ano passado o volume Batendo Pasto, pela editora Relicário. Esse livro foi escrito em 1982 e ficou inédito por todos esses anos. A Maria Lúcia faleceu no mês passado por Covid, aos 88 anos, e deixou uma obra singular e importantíssima, que ainda merece ser muito lida e estudada. Então, para começar essa homenagem, eu queria pedir a vocês três, por favor, para lerem um ou dois poemas preferidos da Maria Lúcia Albini, por favor. Não sei quem quer começar. Começa o Ricardo, que é bom leitor. Ok. Eu vou ler um poema que está, eu creio, esse está no romanceiro de Dona Beija. Estou dando uma olhada aqui para confirmar, mas é o romanceiro de Dona Beija, sim. Se chama Autodeterminação. Súbito, dei falta do amor como de um dente de leite. Forrei meus guardados com arte. Uma camada de pranto, alguns palmos vazios, sete pentas de insídia. Se ainda me levanto totalmente ensandecida, digo, um curiango laçou a noite de branco. Sei flexionar palavras, por minha sombra dulcíssima. De carne e osso são os outros. Eu guardo demônios. Este é um dos poemas favoritos. Esse de carne e osso são os outros. Eu guardo demônios. Talvez eu tenha uma identificação biográfica com isso. Maravilhoso. Consegui? Por favor, Júlia. Bom, vou começar aqui o poema do Batendo Pasto da página 61, que é da primeira sessão do livro, Extas. Lasca por lasca, fava por fava, fui pedindo, fui rasgando, fui doando, lobo, mindinho, esses rajados de pele, esses crestados, o estalido da cabiuna, o galo alvorecente dourou. É difícil escolher o poema dela, né? Ela tem tantos poemas bonitos, mas eu vou escolher um curtinho do livro Pose. Chama Ciclo. Ora se exime, ora se expande, a intimidade do sangue, menstruação, mera retórica. Esse poema, para mim, era, assim, uma diferença, marcava, quer dizer, hoje ele parece super atual, ele estaria na pauta do dia, mas isso dá uma ideia de como ela era avançada, né? Para a época, e não é só um poema isolado, tem vários poemas desse tipo, falando do corpo, eu achava muito bonito que o corpo estava de um jeito desbragadamente colocado na página, ainda que as pessoas tendem a vê-la como uma poesia da geração de 45, requintada, eu acho que esse poema, por exemplo, desmente todo esse tipo de repertório, ela é uma poeta que tem um lugar, que tem que encontrar o lugar dela, né? Eu achava muito interessante ela se expor, depois eu soube que o Drummond, que conhecia esse poema, solicitou a ela, inicialmente, que não publicasse esse poema, foi escrito em 62, Então, quer dizer, bem no comecinho da década de 60, e ela só foi publicar mais tarde no livro Pose, e ela mostrava algumas coisas, discutia, e esse poema, por exemplo, é um poema, imagina sair um poema desse em 62, né? Mostraria que ela estaria numa linguagem de ponta e daria um circuito até com outros poetas que também se aventuraram por esses caminhos, né? Onde o corpo era uma coisa importante, como a Hilda Rilste, como o Roberto Piva, né? Quer dizer, isso eu achava uma riqueza da poesia dela, e que na época que saiu, acho que não teve luz, mas ainda bem que agora já estão jogando luz sobre ela. Eu acho que, para mim, o que você disse, essa relação do corpo, as imagens do corpo que são tão frequentes do trabalho dela, é claramente uma das coisas que mais me pegam, assim, também. E eu acho que a sua relação, você fazer essa relação com a Hilda Rilste, eu pensei justamente nisso, na Hilda, e é bonito pensar que o poema, saindo no Pose, ele se torna contemporâneo da Ana Cristina César, que também trazia essas imagens do corpo, e do corpo feminino especificamente, para a poesia, mas é interessante pensar que ela é precursor, ela seria precursor, então, dessa poesia corporal da Ana Cristina César, que é muito interessante isso da Maria Lúcia, a gente poder trazer essas poetas, trazer essas duas poetas que não são colocadas juntas, Hilda Rilste e a Ana Cristina César, para nós falarmos aqui da Maria Lúcia Alvim. Para mim, é outra demonstração da pluralidade do trabalho dela. Sim, e eu fiquei pensando nessa relação com a Hilda Rilste que elas têm muitas coisas em comum, elas nasceram só com dois anos de diferença, a Hilda nasceu em 30, ela em 32, ambas foram para o campo, claro que cada uma tinha a sua história, mas as duas parecem que têm nesse ambiente uma parte importante da sua produção e até de uma vida mais dedicada à escrita, em certo momento da trajetória. Eu queria perguntar para vocês se, além disso, se vocês veem outras particularidades das duas obras, se faz sentido esse paralelo entre as duas poetas. Enfim, era uma pergunta mais específica à Júlia até, já que a Júlia estudou a Hilda Rilste no mestrado, mas é uma pergunta para vocês três. Eu fiquei pensando nisso. Eu estudei mais a prosa da Hilda, mas claro que a prosa, enfim, na Hilda está tudo muito entremeado de poesia. Mas eu acho que falando da trajetória e do papel das duas naquele momento, que são praticamente nascidas, a Hilda nasceu em 30 e a Maria Lúcia em 32, acho que é isso. Eu acho que as duas tinham em comum essa coragem de produzir alguma coisa que foge da voga, do que está sendo considerado o mais fresco ou a novidade, enfim, por mais que sejam obras completamente desafiadoras e tudo mais, mas elas eram muitas vezes associadas a uma tradição, enfim, e acabavam ficando um pouco de escanteio, mas sempre a Hilda, pelo menos, acreditando fericamente na própria produção. foi para o campo, se dedicou a vida toda a isso, enfim, e acho que tem pontos em comum, acho que tecnicamente elas são bem diferentes, mas tocam em questões, sei lá, essa frontalidade no trato com a morte, por exemplo, as imagens da natureza, que no meu mensagem eu estudei um pouco a questão da animalidade na Hilda e quando eu li o Batendo o Passo e conheci a Maria Lúcia Alvim que eu não conhecia, eu fiquei pensando nessa relação, desse inventário de espécies que a Maria Lúcia faz nesse livro e voltando um pouco eu vi que isso já aparece também nos livros anteriores, mas eu acho que na Hilda Hust essa questão da natureza e dos animais e tal, essas imagens lá tem um teor um pouco mais evocativo, simbólico, enquanto na Maria Lúcia existe uma filiação maior, entre o sujeito que enuncia esses múltiplos seres e os próprios seres, enfim, eu sinto que existe uma proximidade mais efetiva na poesia da Maria Lúcia entre o mundo natural e o sujeito da enunciação, e na Hilda eu acho que isso tudo vai para um campo quase alegórico às vezes, sabe? Mas... A escolha das espécies, né? Na Hilda são tulipas, tulipas, né? Sim. Eu não sei se apareceria capim na Hilda como aparece na Hilda. Exatamente, são eras, né? Enfim, mas... A Hilda, talvez? Oi? Será que a Hilda vai para um caminho mais místico, espiritual, talvez? É, talvez. Eu acho que é bem simbólico, é bem evocativo mesmo, como se fizesse uma ponte entre mundos bem díspares, assim, eu acho que a Hilda tenta fazer um pouco isso, ainda que ela esteja falando de questões humanas e comuns a todos nós. Mas eu acho que que a Maria Lúcia, no próprio livro, no próprio título, Batendo o Pasto, coloca, assim, o sujeito lírico muito rente ao chão, muito rente às coisas da terra, né? Que lá circulam, enfim. Acho que tem essa... Acho... Eu acho que é interessante, às vezes, pegar uma dificuldade que elas, como mulheres, tiveram que enfrentar diante do meio social. Isso acho que é um traço que está... A maneira como elas reagiram e que termina, no final, tendo um certo tipo de reclusão, de saída do meio social para poder se dedicar à obra. Quer dizer, o compromisso das duas era radical nesse sentido. Elas queriam produzir uma obra e as duas eram mulheres muito bonitas, sempre muito cortejadas por uma vida, vamos dizer, que a gente poderia dizer entre aspas, da cidade, da coisa urbana, da vida moderna, e elas foram se despojando disso sem perder modernidade. O contrário, adquirindo uma coisa... Mas há uma tentação no Brasil que é interessante nisso, que a gente poderia até colocar uma figura como, por exemplo, masculina, como Raduã. O lavoura arcaica, o copo de... Parar de escrever, ter também uma reclusão, e ter o universo do campo que a gente associa sempre para quem vive em cidade como se fosse uma ruptura e aceitar um universo mais bucólico, que aquilo fosse um apaziguamento. E nenhum desses três há apaziguamento nenhum. Há uma inquietação, uma abertura muito maior, muito mais libertária. Então, a reclusão não é só negativa, ela tem uma ideia de potência, de potencializar. Eu saio de um certo circuito e me dedico à literatura. Então, eu acho que com a Lúcia tem essa característica de que ela morou em fazenda mesmo. Quer dizer, ela carpiu mesmo, ela fazia esses trabalhos. Então, e não que a Hilda não tenha feito isso às vezes também, mas o dela é uma coisa muito forte e ela foi perdendo esses vínculos. Então, eu acho muito interessante porque era uma mulher do mundo, desse ponto de vista. Estava no Rio de Janeiro, trabalhando em galeria de arte, morando no Leme, ela tinha um trânsito, ela conhecia todo mundo, seja para o meio de artes plásticas, seja no meio da poesia, e, de repente, tem um ato de coragem que eu acho bonito, que não deve ser visto simplesmente como um retiro, que a gente fique com pena, porque ela tem topete. até o final da vida ela é uma mulher irônica, aguerrida, provocadora, e a poesia dela não é dócil, é uma coisa que eu gostava e que eu acho que se confunde com essa ideia de que qualquer pessoa que tem um pouco mais de requinte, de riqueza, vocabular, está associada à geração de 45, como se a ideia do despojamento, do coloquial, tivesse que imperar em toda a poesia. mas ela dialoga muito realmente com uma riqueza vocabular, e quando você vê tem o elemento da rosa malvada, tem soneto masoquista, ela fala várias coisas assim, então ela não queria, inclusive no contato pessoal, ela não queria que a gente tivesse pena dela, ela era capaz às vezes de cutucar com uma ironia, provocar, ela gostava de ser acolhida, mas ela sempre sabia ter a distância, isso é muito interessante, isso é muito parecido com a Hilda, que eu acho que também era uma mulher muito firme nisso, e isso passou para a literatura, é uma coisa central, acho bem interessante. Eu gosto muito, para mim a questão de historiografia literária, como encaixar, porque isso é sempre um desafio, e foi um desafio ao escrever a introdução do Batão do Pasto, onde Maria Lúcia Alvim se encaixa, então eu acho muito interessante a Hilda e o que está trazida para a conversa, porque eu gosto muito de como às vezes agrupar os autores por idade, por exemplo, que pode parecer aleatório, talvez, se nós pensarmos Antônio candidamente, no sentido de que na literatura, não existe literatura dentro da gaveta, a literatura passa a existir quando é publicada, então ela surge em 1959, que é muito próximo também da Hilda, que foi Hilda publicou em 1950, mas é interessante de colocá-las juntas porque cria umas chispas de certa forma e que iluminam as duas de alguma maneira, eu acho que existe uma questão não só cronológica, mas também eu acho que o misticismo é um misticismo muito carnal, um misticismo que nega a transcendência, é tudo muito imanente, é tudo no mundo, esse Deus tem que estar emanando das coisas e dos animais, eu concordo com a Júlia, que no caso da Hilda é um pouco mais alegórico pela escolha dos símbolos e do vocabulário, eu lembro, estou pensando agora aqui nas tulipas da Hilda e os animais também, ela não tinha essa preocupação localista que eu tenho chamado, tenho usado essa expressão ultimamente, as personagens da Hilda tem sempre uns nomes muito estranhos, às vezes vindo do hebraico e no caso da Maria Lúcia eu acho que é tudo muito local, é tudo menor, é interessante, eu acho que seria interessante até porque conforme a gente ia falando me veio a cabeça Adélia Prado, por exemplo, que é também uma mulher do interior, uma mulher de um misticismo carnal, uma mulher que escreve em Divinópolis, nunca saiu de Divinópolis, é estranho, é interessante pensar nas três assim e há outras, eu imagino, e me parece interessante pensar por que mulheres, por que essas escritoras mulheres têm essa visão tão carnal do misticismo e por que o corpo é tão importante para elas, e assim por diante, eu acho que são as aproximações que são sempre frutíferas, porque a gente está falando aqui do grupo de 45, é estranho porque depois a partir da década de 50 a historiografia literária brasileira é meio confusa, a gente não chegou a um acordo do que é a geração 60, o que é a geração 70, nem existe muito bem esse conceito, e na hora de tentar agrupar, porque eu acho isso interessante, me parece frutífero você pensar um escritor também em relação a outros, não num sistema hermético brasileiro apenas, não é isso, mas isso me parece, pode ser frutífero para a compreensão do poeta, porque o poeta não escreve no vácuo, o poeta também está reagindo a outros poetas que estão publicando, e essas relações da Maria Lúcia com essas outras poetas é muito interessante, trazendo aí o da Machado, agora eu também vejo isso, o da Machado, essa ironia também, mulher também, muito claramente, eu não conheci pessoalmente, foi por isso que eu não cometi, já escrevi sobre isso, eu não quis cometer o mesmo erro com a Maria Lúcia, foi por isso que quando eu soube que ela estava viva, eu entrei num ônibus e fui para lá, porque eu esperei com a Maria Lúcia e não conhecia o da Machado, mas todos me dizem que também era uma mulher muito aguerrida, mas bastante sarcástica, e eu sinto isso na poesia dessas mulheres todas. Olha, eu achei sensacional você falar da Adélia Prado, eu não mencionei que a Adélia é um tema controverso dentro, e eu escrevi, inclusive, um texto para a poesia completa dela quando ela completou 80 anos, é uma coisa recente, eu fiz uma defesa mesmo, eu quis mostrar que embora pudesse ter aspectos que as pessoas lessem como conservador, a postura dela, novamente a questão do corpo, enfrentar temas que eram difíceis, você fazer um poema e você colocar cu é lindo, você tem que ser uma mulher fora dos parâmetros, você tem que ter uma coisa corajosa, eu liguei ela a Fernanda Montenegro, que tinha toda uma coisa de levar a poesia para o teatro, então, eu pensei exatamente quando a gente estava sendo convidado, eu falei, puxa vida, como tem coisas parecidas com a Hilda, como tem coisas com a Adélia e realmente a Maria Lúcia, que eu acho que todas começaram praticando um pouco sonetos, quer dizer, que tem esse começo formal de decantar, de dominar a linguagem, a métrica, e depois elas foram indo para uma coisa muito aberta, a religiosidade está presente, o corpo está presente, e o horizonte da morte em todas, quer dizer, é uma poesia que a morte é uma interlocução constante, eu acho realmente muito bem lembrado, acho que forma um conjunto que na Clarenigma eu não publiquei a Adélia na época, porque a poesia dela estava saindo, mas eu cheguei a cogitar, eu já tinha entrevistado ela, conheci, então, muito da Clarenigma era falar assim, quem já tem um certo espaço, não precisa dessa reunião, deixa para um outro momento, e eu vou convocar pessoas que estão precisando desse conjunto da obra para relacionar um pouco essa historiografia, e eu via, por exemplo, que do lado masculino, sim, do Zé Paulo, Sebastião Choa Leite, vários poetas que se abriram com a poesia marginal, não para a linguagem da poesia marginal, mas para a ideia do livrinho, de uma sociabilidade literária, eles renasceram com as publicações alternativas, eles criaram objetos um pouco diferentes dos poetas imaginais, mas eles têm algo em comum com essa geração que teve que se livrar da geração de 45, mas que aparecem sempre nas histórias literárias como alguém que tivesse uma ligação, e o Sebastião, o primeiro livro dele, é Dez Sonetos sem Matéria, final dos anos 50, o Zé Paulo, a mesma coisa, então, quer dizer, houve ali uma geração que ficou procurando uma voz pessoal, e isso me interessou muito, essas pessoas que furaram um bloqueio entre uma poesia mais politizada, uma poesia mais concretista, quer dizer, aonde encaixar esses autores, e eu acho que todos eles apareceram em momentos distintos, seria o caso justamente de perguntar o que a Adélia teve tanto sucesso num determinado momento que as outras duas demoraram muito para aparecer, e isso é interessante, quer dizer, eu não sei se tem o peso do Drummond aí, de uma coisa de apadrinhar mesmo a Adélia, falar, olha, isso aqui é bom, e transferiu todo um prestígio a ela, agora, num certo sentido, eu acho que o trabalho que o Ricardo e o Guilherme fizeram tem uma diferença, né, em torno da Maria Lúcia, vocês já fizeram com uma recepção crítica, vocês não publicaram apenas, vocês publicaram e demarcaram o território onde ela deveria ser lida, isso eu acho que impactou e que faz uma diferença, quer dizer, ela já encontrou os leitores privilegiados de largada, né, então isso eu acho que fez toda a diferença, porque vocês abriram um pouco o caminho para que ela fosse lida numa outra chave, então esse é um elemento que a gente vê. Existe uma outra conexão que eu pensei agora entre as três, que as três nasceram em cidades muito pequenas, né, a Maria Lúcia vinha de Araxá, a Adélia Prado é de Divinópolis, se eu não me engano, nasceu mesmo, Divinópolis, e a Ioda Ilstia é de Jaú, eu acho que a Adélia, ela surge também ainda num momento em que formalmente a poesia dela ainda se encaixava numa tradição modernista do verso livre, né, o fato da Ioda Ilstia, da Maria Lúcia, terem se mantido fiéis a uma tradição formal, que são tradições diferentes, a Ioda Ilstia sempre falava que para ela o que importava era a poesia latina, era Catullo, né, e já a Maria Lúcia me parece mais ligada a uma tradição ibérica, até um pouco mais reconhecível dentro da tradição brasileira por causa dos sonetos e assim por diante, mas eu acho que essa pluralidade das duas era mais estranha de certa forma que a Adélia que formalmente se encaixava numa tradição modernista do verso livre, né, mas eu concordo com você, eu acho que o peso do Drummond é claro, né, o fato do Drummond também ter encampado essa poesia. Eu me lembrei falando dos, enfim, da Ioda, Adélia e Maria Lúcia pensando nos pastiches, né, que a Maria Lúcia praticava também e um dos poemas inéditos que eu encontrei e que foi publicado na coletânea da Ioda é uma paródia que ela faz de um poema, de Adélia Prado, né, então ela escreve um poema chamado Alá Adélia e falando, tirando um baita sarro da história do casamento e dos peixes. Ela criticava bastante. Toda entrevista que ela dava ela batia na Adélia Prado, era engraçado. É engraçado que a Adélia também tem um poema, eu postei há pouco tempo nas redes sociais, um poema maravilhoso tirando sarro do João Cabral. Então, e no livro da, não sei se vocês lembram que no Nuvens da Ioda Machado tem um momento que ela se compara com a Ioda Ilse, com a Ulisses Fontela, que é outra publicada da Clara Enigma e com a, eu já disse, peraí, Adélia Prado, Ioda Ilse e Ulisses Fontela. Ela fala Ilda, a outra. Então, é muito interessante essas coisas de política literária, pensando no poema do Drummond, o poeta federal quis bater o poeta estadual e assim por diante. Então, e isso é claro que tem a sua graça para nós hoje, eu imagino que para as pessoas envolvidas talvez gerasse certas, gerasse ferimentos, gerasse nosso, poeta é um bicho que se fere facilmente. Então, ao mesmo tempo, eu acho hoje tão interessante você olhar e perceber como essas mulheres estavam reagindo umas às outras e também a poesia dos homens. Eu acho, para mim, o poema da Adélia que satiriza o João Cabral e hoje, talvez, de certa forma, nós poderíamos incluir o Augusto de Campos também nessa sátira, do poeta construtivista, o poeta cerebral, ela diz, é um poema maravilhoso. Eu creio que muito dessa, quem torce o nariz para a Adélia Prado hoje em dia é porque ainda está encampando em 2021 umas trincheiras que são de 20, 30 anos atrás, não fazem muito sentido. Eu acho que um dos desafios também do Guilherme, meu, acho que o Paulo, o Paulo escrevendo sobre a Maria Lúcia, era também não permitir que ela novamente caísse nessas trincheiras, tentar de alguma maneira criar pontes ali, eu acho que são poetas que criaram pontes entre essas trincheiras, porque a Maria Lúcia, não dá para falar em formalismo e informalismo, ela está fazendo as duas coisas, tem os sonetos e no mesmo livro tem os poemas, os poemas em que ela satiriza o próprio irmão, e que ela, de certa forma, emula o próprio irmão e a poesia marginal, então são pessoas que eu vejo como eles cicatrizam essas trincheiras, na própria poesia, por justamente não conseguir se encaixar em um ou outro, não querer se encaixar, na verdade, claramente não queriam se encaixar, mas aí também a recepção da poesia deles sofre com isso, porque as pessoas não sabem muito bem onde agrupar, então eu fico feliz que o Márcio tenha dito isso sobre o trabalho que o Guilherme e eu fizemos, porque era também esse desafio de, vamos, não é apontar o caminho todo para as pessoas, mas pelo menos dizer, olha, vocês podem ir por aqui na recepção do trabalho dela, e a ideia também é a esperança que haja uma multiplicação agora de textos sobre o Batendo Pasto como sobre os outros livros e as pessoas apontem outros caminhos. Maravilha, eu queria perguntar para o Márcio como é que foi essa coleção para o Enigma que foi tão importante para, enfim, para essa formação de uma poesia como você estava dizendo, para um ambiente literário ali dos anos 80, que você publicou muitas obras completas, até eu conversei com o Paulo Henrique de Brito sobre isso, e ele falou, ah, eu não tinha muita coisa ainda e já saiu, a minha estreia já foi quase como obras completas ali com o Mínima Lírica, e queria perguntar como é que foi a concepção dessa editora, quais foram os seus critérios, o que você levava em consideração, foram 13 livros que você publicou em duas fornadas, se eu entendi direito, queria te perguntar como é que foi esse processo. Olha, vocês me cortem, porque esse é um assunto daquele que uma boa parte da minha vida está ligado a isso, eu tinha 28 anos, eu tinha recebido uma herança familiar, parte do meu avô paterno, e eu resolvi fazer essa coleção, então, a escolha dos poetas é bem interessante do ponto de vista de que eu fiz a escolha um pouco de todos mesmo, quer dizer, era uma escolha pessoal, não tinha nenhum conselho, não tinha, e era um momento muito difícil economicamente no Brasil, era uma, hoje a gente nem imagina a dificuldade que era publicar um livro, era muito caro fazer um livro, não é? Os livros foram feitos em tipografia, era do tempo do fotolito, era tudo inviável, não é? Então, eu pensei, bom, eu tenho que fazer uma coisa, um pouco na linha do Ricardo, tipo, urgência, eu lembro do Zé Paulo Paz me falando, por que você vai de cara já fazer seis livros de saída? A coleção saiu com seis títulos, porque eu falei assim, o Brasil é imprevisível, tudo acaba rapidamente, então é melhor que eu já saia com seis, já é uma coleção, não tem que esperar, é uma coleção, eu tenho dinheiro agora, vou fazer agora. e a ideia era ter um poeta jovem, estreante quase, ou pouco conhecido, com um volume novo, e um poeta que eu achava que ou precisaria ser mais reconhecido pelo conjunto da obra, ou que estava tão disperso que era o momento de reunir e dar uma visão de conjunto. Então, a primeira leva saiu o Zé Paulo Paz com um livro novo, saiu o Chico Alvim, a dupla era o Chico Alvim e a Poesia Reunida, depois o Alcides Vilaça, que era um livro novo, e a Orides Fontela, que era a Poesia Reunida, depois o Sebastião um show a leite, que era a Poesia Reunida, e o outro, está me fugindo aqui o nome, eu já lembro, mas era sempre essa dinâmica, um poeta começando, vamos dizer, se afirmando dentro de um repertório novo, e alguém já mais consagrado. Mas, desculpe de interromper, que quando eu conversei com o Paulo Brito, eu até anotei alguns nomes aqui, vê se eu te relembro, Rubens Rodrigues Torrechilho. Esse saiu junto com o Paulo, foi a dupla com o Paulo. O Ronaldo Brito, que você já mencionou, e o João Moura Júnior. O João Moura, era o João Moura, o João Moura que é um poeta, inclusive, que eu fiz a orelha, poeta que nunca mais também praticamente publicou nada, é um cara que escreve muito bem, está vivo, deveria ser publicado, um poeta importante, de muita qualidade, e um cara também muito trancado, fechado, mas que... Então, essa leva de seis foi bem interessante, aconteceu, teve uma repercussão grande, e tal, mas, eu continuava sempre pensando nisso, de que tinha que combinar, nas orelhas, vários críticos, de várias linhas, que tinha que ter um trabalho de artes plásticas, ilustrando, muitas vezes, os poetas não conheciam aqueles artistas, sei lá, o da Orides, eu escolhi a Mira Schendo, era um pouco por minha conta, achando que tinha relação com o trabalho dela. Outros sabiam exatamente quem eles queriam, tipo, o Ronaldo queria o Iberê Camargo, ou, vamos dizer, o do Rubens Torres Filho, o Nuno Ramos. Então, era uma coisa que tinha gente jovem como artista plástico, artista plástico consagrado, como a Milker de Castro, que fez o livro do Sebastião. Isso foi, realmente, um esforço de dar esse primeiro, vamos dizer, recado, que era o seguinte, para mim, aqui estava claro, eu achava que tinha muita poética, muito manifesto, muito artigo dando em bloco como deve ser a poesia, mas pouca leitura de poesia realmente plural, variada. Então, eu privilegiei vários poetas que eram poetas que naquele momento não tinham espaço. E eu lembro de situações muito engraçadas com o próprio Paulo Henrique Brito, quando eu liguei para ele, não conhecia, não era meu amigo, não fazia parte das relações e tal, ele achou que fosse um trote, que eu fui falando, olha, eu queria publicar o seu livro, era um editor, eu pago adiantado os 10% da edição, já fica pago, eu sei que você publicou um livro anterior chamado Liturgia da Matéria, que pouca gente viu, pouca gente conhece, então seria bom se você pudesse ter o livro novo e esse antigo, porque eu estaria te lançando. Ele foi escutando, foi topando e tal, mas o tempo todo com essa sensação, pô, o cara está querendo publicar um livro novo, ainda quer publicar um outro, quer dizer, aí no final quase assim, pô, escuta, agora cá entre nós, qual é a sua mesmo? É um trote e tal, então esse ambiente dá uma medida do quanto era realmente difícil fazer esses livros, mas para mim era uma intervenção, eu pensei assim, se eu escrever um ensaio crítico, dando um balanço na situação da poesia, não vai ter o efeito de eu colocar os poetas em cena, vai ser muito mais contundente colocar os poetas, e o critério era um pouco esse, linguagens as mais distintas, então, por exemplo, o Sebastião Ochoa Leite não gostava da Orides Fontela, ele achava que era a geração de 45, a Orides ficou furiosa quando se publicou a Maria Lúcia Alvim, como se dissesse, eu era a única mulher na coleção, não admito, ela foi e picou o livro da Maria Lúcia inteiro na frente da livraria do cidades. Então, essas coisas, na época, para mim, era uma dificuldade, porque eu queria fazer com que os poetas se reunissem, que criassem uma posição, eu recebi ataque dos concretos direto, porque eles, o Duda Machado, que era ligado a eles, o Zé Paulo Paes, que também dialogava com eles, mas não tinha nenhum elemento, supostamente, na cabeça deles que fosse um aval da poesia concreta. Então, Haroldo falou mal, sim, falou, se quiser fazer caridade, entre para a legião estrangeira, não vá fazer coleção de poesia, tinham coisas desse tipo, ou, vamos dizer, somas que as pessoas faziam assim, 45 mais 45 é a geração 90 da Clarenigma. Isso tudo era para marcar um debate, essas coisas passaram, porque o importante, a coleção teve muita recepção, ela criou muito debate, e uma pessoa como a Maria Lúcia, justamente para mim, era importante de forçar mais essa linguagem, abrir mais os caminhos, especialmente pela tentativa de um poema longo, de um poema, vamos dizer, que teria a estrutura de um romanceiro. Então, eu achei que era, vamos dizer, uma coisa que daria uma evidência de que a gente tinha muitas pessoas escrevendo e que não tinha como encaixar. Quer dizer, a crítica literária, a historiografia, não sabia colocar, incluir essas pessoas no repertório. E eu acho que a coisa mais difícil para um crítico é você encontrar esse espaço literário, você ampliar esse território literário onde as coisas possam buscar uma filiação. As orelhas, às vezes, eram muito longas. Quem pegar um livrinho hoje da Clarinha vai ver que eram micro-ensaios. Eu tinha uma letra muito pequena e cobrava que o cara escrevesse uma coisa que não fosse assim, está entre os dez poetas mais importantes de ouro. Nada disso. Então, era sempre uma coisa assim, comenta a poesia, faz um balanço, seja bem crítico, pode até fazer ressalvas. E, por exemplo, o Chico Alvim, o Roberto Schwartz, inicialmente, ele não queria fazer a orelha do Chico Alvim. Porque ele falou, olha, estou terminando a segunda parte do meu trabalho sobre o Machado, não posso me dispersar e tal. O Chico Alvim não queria publicar. Aí, eu jantei com o Chico Alvim e levei uma capinha feita, colocando lá 1968, 1988. Eu falei, Chico, olha as datas, 68, simbólico, até 80, está fechado, é um ciclo, faz um balanço. Ele decidiu naquele momento. Ele falou, você tem razão, faz um sentido para mim, é muito simbólico, eu vou fazer. Aí, tentamos o Roberto e o Roberto foi, eu conheci a Vilma Reis e o Roberto às vezes tentava ligar para casa, eu não atendia o telefone para poder falar até ele aceitar, até ele aceitar. E fui mandando as provas para a casa dele, com a poesia reunida. Aí, na última prova, estava para sair o livro mesmo já, aí o Roberto mandou um recado pela Vilma Reis, falou assim, ele não atende, mas eu estou querendo ligar agora para dizer que eu vou aceitar. o Chico Alvim é um grande poeta. Então, isso é para dar uma ideia de como naquele momento era tudo tão frágil. Hoje, a gente pensa assim na relação do Roberto Schwartz com o Chico Alvim, que é uma liga do crítico com o poeta, eles encontraram uma correspondência ali de atuação, mas essas coisas não eram fáceis. Os poetas não eram fáceis. Lidar, por exemplo, com uma pessoa como a Orides era muito complicado, era difícil, ela era uma pessoa difícil. Isso tudo tinha que proteger os poetas um pouco e, ao mesmo tempo, criar um espaço de divulgação. Então, foi um momento bonito, eu acho assim, de olhando hoje, recuperando muito isso, mas quando as pessoas perguntam, bom, por que você parou de fazer a coleção? Porque eu não aguentava mais o ambiente literário. A verdade foi essa, dava para ter, o dinheiro podia continuar, os livros estavam vendendo bem, mas aquilo era um inferno para a vida pessoal. Quer dizer, aquilo era, porque para cada um desses poetas que às vezes não tinham sido reconhecidos, que a vida era complicada e tal, é a vida toda deles. Então, eu acho que eu demorei para entender. Depois eu passei pela 34, eu passei pela COSAC, você vai tendo uma outra percepção dessa relação de ser um editor e que o Ricardo percebeu tão bem como isso acontece, inclusive da urgência da Hilda Machado, de repente ele não conseguia ali fazer aquele contato como ele queria e já acelerar o passo com a Maria Lúcia. Então, eu senti isso, falei, bom, aqui não vai ter espaço, eu mesmo, inclusive, como crítico, como poeta, se eu continuar, acabou a minha atividade, porque é tempo integral, é a vida das pessoas, e a Maria Lúcia... Você possa fazer uma? Por favor. Não, continue, querido. Não, eu só queria que, seria muito interessante, porque você vai citando esses nomes, alguns nomes que se tornaram consagrados, que hoje são praticamente canônicos, tem as obras completas, a Orides, depois da sua edição do Teia, teve mais duas, eu creio, edições de obra completa, eu queria saber a sua opinião, se você, talvez você já tenha isso na cabeça, por que que alguns alcançaram mais rapidamente uma, essa canonização, de certa forma, ou se tornaram nomes mais estabelecidos, e no caso da Maria, nós estamos aqui para falar da Maria Lúcia, no caso da Maria Lúcia, talvez tenha sido, não é a mais tardia, porque há alguns poetas aí da coleção, que também, eu creio que deveriam receber mais atenção, como o Ronaldo Brito, que é um poeta totalmente diferente da Maria Lúcia, eu aprecio muito o minimalismo do Ronaldo Brito, mas você tem na cabeça um motivo para que alguns tenham alcançado esse espaço mais rapidamente do que outros? Olha, sendo bem sintético, assim, eu acho que está relacionado ao trabalho da crítica, eu acho que quando um poeta encontra o seu crítico realmente privilegiado, crítico que perde tempo, se dedica, fala, tenta entender a obra e dá os argumentos corretos, aquela obra cresce, ela abre portas para um leitor despreparado, que não está ainda habituado àquele repertório do poeta, então, eu sinto que essa foi a grande fragilidade para mim, da coleção, ela teve um sucesso, mas ela não gerou, como eu esperava, esse debate tão crítico, então, por exemplo, o Roberto Schwartz encontrou uma maneira de falar do Chico Alvim, que era um poeta admirado, mas o Chico Alvim, a gente vê, é um ponto de virada, quando sai, por exemplo, o Sebastião Choaleite, ele encontrou interlocutores, e ele não queria publicar a poesia completa, e eu falei para ele, isso tem um registro na revista 34, antes da editora, revista 34, ele falando, o Márcio veio aqui, me convenceu de que o fato de juntar tudo ia permitir um balanço crítico, então, essa dinâmica, quando eu fazia a poesia reunida, era um olhar crítico meu, de falar, olha, eu já tinha uma leitura daquele poeta, eu preferia não escrever, então, eu acho que no caso da Maria Lúcia, a Berta Waldman escreveu uma boa orelha, mas eu acho que ela não tinha ainda aquela adesão que você tem, que o Guilherme tem, aí tem a adesão, de entender por dentro, de ver os movimentos de conjunto, aonde a pessoa é contemporânea do leitor, eu acho que esse é o ponto fundamental, quando um crítico fala, este poeta é nosso contemporâneo, você tem que ler porque está na ordem do dia, se isso é dito de uma outra maneira, elegante, filtrada, com uma certa distância, olha, esse poeta eu recomendo, é bom, você pode fazer mil elogios, mas você visceralmente não está colocando a sua opinião ali, né, e acho que quando o Roberto Schwartz fala assim, eu vou fazer, porque o Chico Alvim é um grande poeta, eu tenho a cartinha, o bilhetinho dele, você tinha razão, eu vou fazer a orelha, Chico Alvim é um grande poeta, aí é onde eu posso ter essa adesão, né, vamos dizer, e eu acho que isso faltou naquele momento a Maria Lúcia, eu vi que era difícil, faltou alguns outros poetas, eu acho, por exemplo, o Duda Machado, ele publicou livros depois da Clarenigma muito melhores do que os livros que ele publicou comigo, mas eu via que a poesia dele estava mudando, ele é um poeta vivo que mora hoje em Belo Horizonte, né, mas ele publicou dois livros recentemente que não tiveram repercussão nenhuma, né, e são livros muito fortes, são livros muito importantes, então, falta o que ao Duda? um poeta parar, sentar e falar assim, eu vou escrever um ensaio sobre esse cara, vou mostrar, vou fazer uma edição melhor, né, isso eu acho que tem que ter um engajamento crítico, uma militância mesmo, né, então, para mim, foi uma alegria quando a Maria Lúcia começou a ser reconhecida, viva, ela poder ver isso, né, tomei um choque quando eu começava a ler as matérias, há 40 anos não sai nada, porque você vai ver, eu republiquei o Chico Alvim em Poesia Completa na COSAC, junto com o Carlito, né, vamos dizer, eu publiquei a Orides, a gente teve que fazer o inventário da Orides para poder reunir e ter Poesia Completa, pagar um advogado para reunir a família para não dar briga familiar, tem cuidados desse tipo que às vezes as pessoas nem sabem, né, o que a gente corre atrás, o que vai se deslocar, ir lá em Minas, encontrar, então, isso é muito importante, essa paixão que faz você falar assim, eu vou, então, eu me chocava também, eu falava assim, como que a Orides depois nunca mais teve a Poesia reunida? São coisas que a gente olha, os poetas ficam muito tempo às vezes afastados, né, e certamente se eu tivesse mais tempo, a Maria Lúcia seria um horizonte, né, seria um horizonte, mas ela tinha projetos que não se encaixavam às vezes, então, uma das coisas que eu lembro que ela falou, quando eu estava publicando, ela queria publicar o Batendo Pasto com outro livro, né, que era um livro do Zé Pavão, sim, sim, né, chamado Vira Folha, se eu não me engano, né, e tudo junto, escrito junto, Vira Folha, e ela falou, aí não dá, né, Márcio, porque vão ficar mais quase 300 páginas, se juntar tudo, e o livro desse autodidata, né, no sentido da vida, de campo, de coisa e tal, mas analfabeto, que não sabia escrever, um homem de 70 anos, um fazendeiro e poeta, né, com quem ela viveu, foi uma coisa muito intensa, ela anotava os poemas, ele falava, já é uma versão de poesia, da oralidade, marginal, antropológica, que tem mil vínculos interessantes, quer dizer, ela era uma mulher fora dos padrões, porque, inclusive, ela cuidava da poesia dela, mas ela estava preocupada em fazer o livro do outro, e ela falou assim, eu gostaria que isso estivesse junto, às vezes eu sei que não dá, porque fica um conjunto muito grande, é difícil publicar, esse assunto voltou, esse assunto voltou durante a minha, a minha, quando eu comecei a falar com ela sobre a publicação do Batendo Pasto, que ela tinha dito que ia sair pós, ela disse isso para o Paulo Henrique, e tal, e quando eu a visitei, ela, eu pedi por inéditos, isso é muito bonito, porque eu falei, você teria de inéditos? A primeira coisa que ela mostrou foi o livro do Zé Pavão, e eu reagi um pouco assim, mas Maria Lúcia, eu queria inéditos seus, achei interessante o projeto, ela me explicou, eu comecei a criar na minha cabeça de que forma isso poderia ser narrado, uma figura como o Manuelzão do João Guimarães Rosa, ou o Bernardo do Manuel de Barros, eu comecei a criar na minha cabeça, tá, isso pode surgir nesse contexto dessas personagens reais que os escritores quase que recriam, mas naquele momento eu falei para ela, não, a gente quer publicar o Batendo Pasto primeiro, ela acabou cedendo, mas ela também tinha um pouco essa coisa de que primeiro tinha que sair o livro do Zé Pavão, e com o Guilherme nós já conversamos sobre isso, que hoje nós sentimos uma espécie de lealdade a ela, nós já falamos que assim, que nós já discutimos em algum momento nós precisamos lançar o livro do Zé Pavão, nós precisamos fazer isso, sabe, aceitar esse pedido dela, que eu acho que tem coisas interessantes, ela ainda, ela falou muito, muito ácida sobre aqueles que criticaram, ela até citou especificamente o Ferreira Goulart, que ela mandou o livro para o Ferreira Goulart, e o Ferreira Goulart respondeu de uma forma agressiva, o Goulart parece que tinha essas coisas, se ele não gostava ele falava isso é uma merda e pronto, e ele respondeu para ela desse jeito e ela, pronto, o Goulart morreu para ela, mas é interessante você trazer isso porque eu acho bonito falar que quando eu fui falar para ela do Batendo Pasto, quando eu pedi inéditos, a primeira reação dela foi, olha, há esse livro do Zé Pavão, ela ainda queria, o Zé Pavão já morto há décadas, há duas décadas, creio, ela ainda queria que esse livro dele saísse, e o Guilherme e eu a gente gostaria junto com a Maíra em algum momento fazer esse livro vir à tona. Só fechando, eu queria só fechar uma coisinha, porque eu acho que aí tem uma coisa interessante, publicar livro, você não ser um editor no sentido profissional, e na Clara Enigma eu não era, eu era um editor amador desse ponto de vista, eu publicava o que eu gostava, você às vezes tem a liberdade, que a coisa mais bonita é que os livros, eles já são poesia, a organização daqueles livros, a escolha de tudo isso, você pensar uma orelha, você pensar a imagem que vai de um artista plástico, o branco da página que você tem que ter os poemas, não pode acumular demais, como o poema do Chico Alvim, no máximo só dois por página, tentar pôr na página aberta, ter quatro poemas, mas ter espaço de respiração, quer dizer, isso tudo, eu acho que foi a coisa mais interessante, você me perguntou da Clara Enigma, foi esse aprendizado de participar com o poeta, ele às vezes tira um poema, eu tenho até hoje guardado coisas do Chico Alvim, de falar, às vezes comentar, Chico, mas esse poema aqui já lembra um que você fez, a humildade, às vezes, de certos poesos, você fala assim, claro, você está, então tinha um trabalho de crítica, de leitura crítica, que eu acho que quando você lê e faz, e você pode fazer edição, você participa disso, você pode excluir, você pode incluir, mas você está discutindo com o poeta, você está discutindo o título com ele, você tem paciência, tempo, você não tem o ritmo da editura profissional que tem que sair, tem que pegar aquele momento e tal, então eu achei muito essa experiência da Clara Enigma, ela tinha uma beleza nesse sentido, e que eu acho que a gente retomar uma história dessa, eu queria justamente te perguntar, e aí você me confirmar essa história, porque é a Maria Lúcia, vai perguntar do livro dela, quer dizer, nesses 40 anos que ela não publicou, é como se ela já tinha idade e tudo, e ela chega e fala assim, Zé Pavão, tem uma lealdade ao projeto, nisso que eu acho que é parecido com a Rilda, que é parecido com a Délia, tem assim, não vou me mudar, a Délia podia sair lá de Divinópolis, vir para São Paulo, participar das coisas, ficou lá, está lá com a família dela, está lá com a vida dela, quer dizer, então, são pessoas muito fiéis, eu acho que isso tem uma coisa bonita, a gente quando lida com poesia, a gente vê que a gente tem uma fidelidade, tem uma coisa assim de, uma infidelidade de gosto, que é muito boa, a gente não ser muito canônico, poder se abrir, mas tem uma fidelidade no sentido de um projeto, de manter uma ligação visceral com a poesia, então, isso que eu acho, poder trair, poder pular cerca do que seriam as disciplinas da poesia, é ótimo, você ter uma grande liberdade de escolha, e isso, para mim, foi um pouco a experiência da Clarenigma. Maravilha, obrigadíssima, Marcia, eu queria perguntar para o Ricardo sobre como foi essa redescoberta, eu sei que você já falou, já escreveu sobre isso, mas eu acho que é importante, já que a gente está pontuando cronologicamente a trajetória editorial da Maria Lúcia, eu acho que é fundamental você contar como é que foi esse silêncio de 40 anos, como é que foi essa redescoberta, em que momento você leu pela primeira vez, quando você percebeu que ali tinha ouro, e como é que foi essa conversa com o Paulo Brito, que virou uma espécie de guardião do livro, que seria póstumo, enfim, queria perguntar como é que foi essa história. Eu vou tentar ser sucinto, mas é uma história interessante também que mostra esses vai e vens da poesia, com essa característica, quase mensagem na garrafa, que é lançada no mar e você não sabe quem vai receber aquilo. O Guilherme, com o Tinho Flores, foi quem encontrou, vivendo, e me escreveu uma mensagem perguntando se eu já havia escrito sobre a Maria Lúcia Alvim. E é engraçado porque eu até pensei que, acho espertalhão, pensei que o Guilherme está se confundindo, é a Maria Ângela Alvim, que confusão é essa desse senhor? E mandei uma mensagem para ele, você tem certeza que você não está falando da Maria Ângela Alvim? Porque eu tinha escrito sobre a Maria Ângela no modo de usar. E ele falou, não, Ricardo, é a Maria Lúcia Alvim. Eu falei, não, peraí, você está me dizendo que existe um terceiro Alvim? E eu até me perguntei depois, porque eu conhecia um pouco a coleção, eu descobri a Elidia Sfantela graças à coleção, o próprio Sebastião Show a Leite, visitando os cebos em São Paulo, muito jovem, você encontrava esses volumes, e até possível que a Maria Lúcia tenha passado pelas minhas mãos, mas aí um livro da Maria Ângela também, e na minha cabeça virou uma pessoa só, aquelas coisas, como ninguém falava das poetas, você fica meio sem, né? Aí eu falei, naquele momento, eu falei, bom, então eu me juntei à força-tarefa, falei, bom, me manda aí, me manda o que você tem, porque eu não tinha o livro, ele me mandou uns poemas, e eu falei imediatamente, não, isso é muito bom, vamos descobrir, primeira coisa, se é mesmo irmã dos outros Alvins, e se está viva, e assim por diante. E aí nós dois começamos, eu escrevi para Marília, porque eu sabia que a Marília Garcia tinha contado com o Márcio, eu falei, Marília, você pode perguntar para o Márcio, a gente está aqui descobrindo a Maria Lúcia Alvim, e ele editou, ele vai saber, e aí o Márcio nos passou algumas informações, confirmou que era irmã do Chico e da Maria Ângela, aí eu não me lembro, mas a gente começou a perguntar para várias pessoas, assim, alguém, em algum momento, talvez o Márcio, talvez o Edmilson de Almeida Pereira, que é de Juiz de Fora, onde Maria Lúcia estava, talvez o Paulo Henrique Esbrito, eu não me lembro bem agora, mas alguém disse, olha, está viva, diga-se de passagem, está numa, num lar de idosos, em Juiz de Fora, conseguiu contato, me passaram o contato do Luciano, talvez o Márcio, eu não me lembro bem agora, quando eu passei, vocês já tinham, vocês já tinham conseguido, a Marília me escreveu, pediu, e quando eu passei, vocês já estavam, já estavam em contato, foi outra pessoa. Houve esses triângulos, o Paulo Henrique Esbrito, o Edmilson de Almeida Pereira, o Augusto Massi, enfim, eu consegui o contato, expliquei quem eu era, e eu gostaria de conhecê-la, por causa daquela coisa de, não vou perder a oportunidade, como eu fiz com a Ilda Machado, porque eu sabia que, depois de 40 anos, ia ser importante esse movimento pessoal, para essa poeta, se eu escrevesse um e-mail, a coisa ia ser muito mais lenta, até ela descobrir se ela podia confiar em mim ou não, eu acho que houve um processo também de confiança, eu fui até lá, passei duas horas com ela, até, sabe, levei chocolates, ela nem podia comer chocolates, aquela coisa eu não sabia o que levar, e conversamos, e ela muito ácida, não era fácil assim também, mas ao mesmo tempo eu percebi que ela estava claramente tocada, ela até falou, ah, eu achei que eu já estava esquecida, já achava que eu estava morta, e eu nem pensei, eu nem respondi, porque eu não ia dizer, olha, realmente você, faz muito tempo ninguém fala de você, a questão não era essa, a questão é, a partir de agora vamos falar, e aí eu organizei, eu acho que foi muito importante quando eu organizei o evento no Rio de Janeiro, na Livraria Travessa, que o Leonardo Marona me ajudou, lá na Travessa de Botafogo, houve o Guilherme, também me ajudou a organizar isso, mandou um vídeo gravado, eu consegui convencê-la a sair de Juiz de Fora, vir de carro, Chico Alvim providenciou um carro, então houve todo um trabalho coletivo, a Luciana, que era a cuidadora dela, veio junto, ela queria que o Paulo Henrique Esbrito estivesse lá, eu convidei pessoas de várias gerações, chamei a Célia Pedrosa, que eu achava que era importante que houvesse também uma crítica ali, chamei poetas da minha geração e mais jovens, e foi uma noite muito bonita, e eu acho que foi o momento em que ela percebeu, acho que eu posso confiar nessas pessoas, sabe? E foi ali que o Paulo Henrique Esbrito, ele chegou à Livraria da Travessa com o Batendo Pasto, dizendo, olha, depois que você veio conversar comigo, eu percebi que eu tinha esse livro aqui, mas ela disse que queria que fosse posto e tal, e o Italo Bonicone também tinha um exemplar, ele também trouxe, foi engraçado que dois exemplares chegaram assim, eu até falei para o Italo, agora eu já consegui a do Paulo, mas, e falei para o Paulo, Paulo, você me xeroca isso, vamos xerocar isso, me faz uma cópia, porque ele queria manter a cópia dele, e aí você deixa comigo que eu vou convencê-la a publicar. E aí, depois disso, eu tentei manter um contato com ela por telefone, eu ligava às vezes, tinha que ser quando a Luciana estava lá, eu ligava, fazia vídeo chamar, porque eu sentia que havia uma necessidade também, pessoal dela, assim, de contato ali, eu talvez seja um pouco parecida com o que eu sei que o Márcio fazia com a Orides, então, e foi esse o processo, e quando nós decidimos, não, vamos publicar isso, a Maíra Nassif, da Relicário, imediatamente, disse, vamos fazer, o que foi muito importante, porque para, eu falei, eu quero que seja uma editora que tenha uma inserção, sabe, eu também não queria que fosse uma editora muito pequena, porque eu queria que o livro tivesse impacto, e ao mesmo tempo, tem que ser uma editora que não vai falar, não, tem que entrar na fila, tem muita coisa na fila, eu falei, não, tem que sair já, e eu acho que foi a decisão acertada, e é interessante, porque a gente falou muito sobre o descompasso da Maria Lúcia, como ela aparecia sempre à frente do seu tempo, e de certa forma, esse livro, o livro precisou esperar 40 anos, para que nós alcançássemos a Maria Lúcia, a Maria Lúcia, como se ela tivesse parado ali, parado, eu vou esperar, vou esperar essas pessoas, vou esperar essa república, chegar aonde eu estou, e aí o livro, esse livro, chega num momento em que nós estamos passando por uma catástrofe ecológica, pensando muito nessa nossa relação com as outras espécies, toda nossa relação com a terra, chega essa poesia tão telúrica dela, e aqui eu faria um outro paralelo, que seria com o Leonardo Frois, que chega essa poesia dela, tão ligada a essa natureza, o Frois agora também está chegando a esse momento de uma grande aceitação, e é interessante como isso às vezes acontece. Eu acho que é interessante, eu gostaria de saber da Júlia, por exemplo, que a Júlia escreveu um texto muito bom, na Pra451, sobre a Maria Lúcia, e eu acho interessante saber como que uma poeta e crítica que vem, chega a Maria Lúcia com esse livro, como é que foi esse processo de encontrar a Maria Lúcia? Bom, foi um choque, foi um soco bem dado, como diria a Hilda. Eu fiquei extasiada com o livro, impressionadíssima, acho que tem uma potência, um frescor, uma exuberância de linguagem impressionante, e claro, essa temática da relação com a terra, acho que trabalhar de um jeito, parece que é muito de dentro, aquilo que você falou, que tem um localismo ali, então, até quando a gente pensa no vocabulário, eu falo bastante disso no texto, e tem uma extravagância no vocabulário, tem uma coisa da palavra rara, mas muito tem também de mineirismos, por exemplo, então, de coisas que, enfim, que são comuns a quem está ali naquela terra, naquele espaço, batendo aquele pasto, enfim, ou ouvindo histórias daquele pasto batido. E eu achei muito incrível essa poesia, porque fala da terra e dessa questão do meio natural, mas com uma... existe um certo pacto de reciprocidade, assim, entre... Então, o homem ou a mulher, enfim, trabalha a terra, bate o pasto, mas a terra também trabalha o homem, né? E o amor se dá através desse trabalho, e, enfim, a formação do corpo passa por isso, passa por uma mistura entre o corpo humano e o corpo das árvores e o corpo das plantas, enfim. Achei que tem uma voltagem violenta também ali que acho que está... é rara na poesia contemporânea hoje, assim, pelo menos nesse grau, assim, porque é uma violência da linguagem mesmo. Então, quando ela fala Meus Olhos São Dois Bacorinhos Feridos de Morte, tem uma luxúria ali daqueles... Pelo menos eu vi os bacorinhos como os figos, o Paulo Henrique viu como os porcos, enfim, mas tem uma confusão entre luxúria e violência, né? Imolar palavras, enfim. Eu achei que tem um... É uma poética muito vigorosa, muito corajosa, muito exigente também. Então, eu acho que eu falo em certos momentos do texto que é, enfim, desde o vocabulário até a inventividade, enfim, a proeza formal e técnica, ela lança um desafio ao leitor, né? O tempo inteiro. Então, para escrever a resenha, eu estava com o dicionário, assim, o tempo inteiro do lado e aquilo... Então, assim, tinha algumas palavras que eram como prismas, assim, né? Uma palavra só que, de repente, você abriu um leque de sentidos possíveis e, às vezes, dispares, né? Então, tem uma... Uma potência, assim, uma intumescência, assim, localizada, às vezes, numa só palavra que é importante, eu acho, para um leitor jovem, enfim. Para mim foi bem chocante, bem importante esse contato. Fiquei... Me debrucei com muito trabalho e acho que, ainda assim, não dei conta de, sei lá, de absorver esse livro todo e comecei a ir atrás dos livros anteriores, mas eu não... Enfim, depois, se vocês tiverem PDF, essas coisas, me mandem. Eu fui atrás no que saiu na Escamandro, quase consegui arrematar um Vivenda num sebo desses de Instagram. quando eu mandei a mensagem, o cara já falou que eu acabei de vender. Então, passei raspando, não consegui. Enfim, foi super importante, assim, e quando eu li o livro, eu tinha certeza que eu queria escrever algo sobre ele, né? Então, acho que foi um processo de leitura muito implicada, minha, e muito... com muito fascínio, sabe? Que é... Nem sempre isso acontece, né? Quando a gente lê o que aparece à nossa frente, assim. Sabe o que eu achei bonito na sua resenha? Eu achei bonito, inclusive, uma ideia de raiz da palavra. Sim. Quando a gente fala, né? Você foi obrigada a ir à raiz... E a palavra tem várias ramificações debaixo, né? Dela. Então, acho que quando você abriu essas acepções do dicionário, foi bonito. Na própria resenha, você dava ao leitor essa possibilidade de o leitor ver, não é só essa palavra, até está bonita aqui, o Paulo Henrique pode ter interpretado desse jeito. Mas vamos voltar à raiz da palavra, ela abre para esse lado animal, abre para o outro lado vegetal, ela abre, né? Ela pode ser o figo, ela pode ser... Tem várias... E eu achei isso assim que foi exemplar nesse sentido de que eu acho que para um leitor é uma boa forma do crítico abrir um pouco o seu processo, né? Como você falou, me debrucei mesmo. Então, a gente imagina se debruçou sobre o livro e em cada poema sobre cada palavra. E aquilo vai abrindo, né? Sim. Então, ficou bonito, achei interessante. É, a primeira coisa que eu fiz quando eu resolvi escrever foi fazer uma espécie de tipologia, assim. Então, eu abri um caderno e aí eu comecei a fazer colunas, então, assim, espécies de plantas, de plantas, espécies de animais, espécies, sei lá, tipos de palavras relacionadas à lavoura, ou palavras relacionadas ao sexo, palavras... Enfim, mas principalmente essa coisa do mundo natural, né? Eu fui listando aqui inventários sem fim de espécies, né? E variações da mesma espécie, então, figueira mansa, figueira brava, é muito bonito, assim, tem um caráter até meio enciclopédico, né? Se você for cutucar ali cada uma dessas entradas, esses termos e tal, e que eu fiz umas pesquisas, assim, nos últimos dias e fui deparar com as colagens que ela fazia, inclusive algumas, acho que são fotografias suas, né, Márcia, que estão no site da Scamandra, tem algumas pinturas, algumas colagens, e eu achei incrível, assim, eu não sabia desse trabalho dela, e tem uma das colagens que eu fiquei impressionada, que é aquela amor pássaro que põe ovos de ferro. É incrível, né, aquilo, ela... Eu tenho uma na parede da minha sala, ela me deu, quando eu fui lá, ela me deu uma de presente, está enquadradinha na parede da minha sala. Original? Original, original. Incrível isso. É, e aí eu pensei na Hilda também, e claro, e muitos outros poetas, mas a Hilda desenhava muito, né, também, não eram colagens, mas eram desenhos em que ela assim como a Maria Lúcia, acho que ela colocava no desenho um movimento poético, assim, de tentar conciliar impossíveis, contrários, então a Hilda colocava lá pássaros com pés humanos, enfim, e nessa colagem a Maria Lúcia coloca as asas de um pássaro, mas em vez das patas tem uma roda, esse movimento dentro do desenho, de passar para o papel, de colar, assim, acho que é um gesto super poético, né, da parte delas, e achei que tem esse traço em comum também, entre as duas. Desculpa. Imagina. Tinha dado uma congelada, agora normalizou, né? Opa, pronto, desculpa. Júlia, eu não ouvi o final da sua fala, que deu uma... Eu não sei onde eu tinha... Ah, eu estava falando das colagens, enfim, desse gesto poético de conciliar elementos opostos ou impossíveis, né, juntos, enfim, achei que é um gesto super poético da parte da Maria Lúcia, e eu fiquei feliz de encontrar com esses desenhos e colagens dela. Júlia, eu também quero elogiar muito a sua resenha da 451, porque foi uma entrada importantíssima no livro. Eu, assim como você, quando comecei a ler, eu fiquei, peraí, isso aqui não dá para ler deitado na cama de bobeira, isso aqui você tem que ler com atenção, não é uma leitura ampassã qualquer, aí eu abri o dicionário, fiquei lá no Google Images vendo a Figueira Brava com a diferença para a Figueira Mansa. Então, é incrível como realmente o livro abre para, como você falou, um inventário muito sofisticado, um repertório que mistura botânica com alguma coisa meio Guimarães Rosa também, você não sabe se é um neologismo ou se de fato ela ouviu certos termos daquela maneira. E aí, eu fiquei pensando muito também no Alberto Caeira, não sei se é uma forçação de barra, já que a gente está falando de uma poesia mais da natureza, mas, enfim, por acaso, eu estava lendo. E aí, eu peguei uma frase que a Júlia até destacou na resenha, que é Não Quero Dominar a Natureza, uma frase da Maria Lúcia que a Júlia destacou na resenha. E aí, eu fiquei pensando no Alberto Caeiro, tem um poema que, por acaso, eu li esses dias, foi uma coincidência enorme, realmente, mas ele fala assim, o mistério das coisas, sei lá o que é o mistério, o único mistério é a ver quem pense no mistério, quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. E fiquei pensando na poesia da Maria Lúcia, falando sobre um pasto radicalmente diferente e, ao mesmo tempo, que dá para relacionar, de certa maneira, com o Alberto Caeiro, que tem essa poesia mais, que fala da natureza de uma maneira mais sensorial, sempre a partir da visão. E fiquei pensando o que vocês acham que o pasto representa na poesia da Maria Lúcia? E mesmo esse título, Bater Pasto, o que quer dizer Bater Pasto? E essa pergunta era mais específica para a Júlia, mas adoraria ouvir vocês três. Então, eu fui atrás também, como fui atrás de uma boa consulta, enfim, usuário de dicionários, eu fui atrás do Bater Pasto na internet, no Google, porque eu achei que era muito simples, que seria só ceifar o pasto, enfim, algo muito específico. Mas eu fui, achei algum documento, algum artigo, sei lá, de alguma faculdade em que se entrevistava camponeses, trabalhadores da terra, e um deles falava que bater pasto é muita coisa, eu falo aqui em algum momento na resenha. Então, Bater Pasto compreende um largo de sentidos, capinar, semear, plantar, colher, armar curral, arrancar as pragas pela raiz. Eu não sei o quanto isso, de fato, se verifica na realidade, mas eu achei incrível isso, essa ideia de que bater pasto compreende uma gama de trabalhos relacionados à terra, a lavoura, enfim, esse cuidado com a terra. Então, acho que ele, nesse sentido, o bater passo do título pode ter a ver com uma questão, com um tempo mais demorado, assim, então você ara, você semeia, depois você colhe, depois você... e acho que isso tem muito a ver com... se eu estou certa, isso tem a ver também com o movimento do livro, que ela faz uma certa recuperação de eventos fundadores, assim, né, então, do nascimento, da adolescência, da infância, da iniciação sexual, né, até ela chegar na contemplação da morte, né, e quem... como é que ela fala do poema do caixão, enfim... Aquele que um dia fará o meu caixão tem... Aquele que um dia... Exatamente, então acho que tem um movimento no livro sempre pautado nessa relação com a terra e com o que nasce dela, o que vive dela, mas que também fala de uma trajetória processual, assim, de formação e tal. Eu acho que esse bater passo não é só o... abater o passo, mas acho que é trabalhar a terra em todas as suas etapas. Não sei. Maravilha! Eu estou com receio de que a gente já esteja chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente, porque estou aprendendo loucamente ouvindo vocês e gostaria muito de continuar, mas queria só, então, perguntar se vocês têm alguma consideração final, algum ponto importante que a gente deva mencionar aqui. Tinha vários outros pontos que eu anotei para perguntar, sei lá, o ritmo, a concisão verbal dela, que é impressionante, essa versatilidade de formas, mas, enfim, acho que não vai dar tempo de fazer todas as perguntas que eu gostaria, mas vocês acham que tem mais algum ponto importante para a gente destacar aqui? Eu vou só, eu encerraria de uma forma bastante sucinta, existe um verso no livro que até agora vai ser epígrafe do meu próximo e para mim se tornou uma espécie de mantra e é um, de certa forma, é como se o livro estivesse ali e é esse, o capim é minha grande reserva interior. Essa escolha dela, do capim como a sua grande reserva interior, para mim, é de uma beleza escolher aquilo que a gente considera mais supérfluo, aquilo que a gente considera quase como praga, na verdade, e que, na verdade, é a sustância, é aquilo que sustém outras espécies, certas espécies, para mim, é muito bonito. Então, eu acho que há muita coisa nesse verso, um verso muito simples, muito direto e que há tanto dela ali e do próprio livro, que é isso. Eu encerraria com esse verso, o capim é minha grande reserva interior e agradeço a todos. Lindo. Maravilha, obrigada. Márcio. Bom, eu só vou aproveitar, então, na rabeirinha, umas coisas que eu tinha pensado em também falar. Por que eu gostava tanto da poesia dela? Para além dessa questão ligada ao campo, a ideia do bater pasto, me chamava muita atenção sonetos, por exemplo, que ela tinha sobre o Morande, um dos textos mais bonitos dela, soneto muito sobre as naturezas mortas, com as garrafas do Morande, às vezes, textos sobre o Matisse, mas me chamou muito a atenção uma coisa que era fora do nosso repertório naquele momento, se falar, inclusive, de cinema, e sempre com o elemento do amor misturado nisso, do erotismo, mas uma coisa meio nórdica, que ela tem um poema para o Bergman, e depois tem um poema para a Livi-Ulman, falando do livro Mutações, então, quando eu li aquilo, eu tenho realmente um fascínio muito grande pelos países nórdicos, por um certo tipo de cultura, o Strindberg, vários, aquilo também me chamou a atenção com uma forma dramática, o Strindberg, tem um livro chamado O Filho da Empregada, Então, como esses temas, ele era um socialista, uma coisa de lacerada, ao mesmo tempo, às vezes, contra as mulheres, e o Bergman, também, todo o universo feminino, eu achei que ela tinha essa questão muito pictórica e de um alto repertório, que é exatamente uma combinação difícil de você encontrar, como se ela pudesse trabalhar bem num registro mais rústico, que a gente poderia falar, ligado ao chão, à terra, as coisas concretas, e, de repente, a poesia dela tem uma vocação para o arabesco, para alguma coisa assim, que são formas visuais, plásticas, que tem algum senso ali barroco, não é? Ela também tem um encantamento, então, fechando um pouco até, como a Júlia fala da colagem, eu acho que tanto para quem trabalha o campo, para como quem trabalha a poesia, vamos dizer, preparar o terreno, tem poemas que a gente prepara o terreno, a gente precisa, vamos dizer, de procurar o dicionário, ir à raiz da palavra, a gente, às vezes, sabe que, de algum momento, assim, alguma coisa floresceu, deu certo, aquilo brotou, uma imagem veio, e a gente fala, pô, isso aqui eu não estava esperando, você está ali, preparando o terreno, você está trabalhando, você está carpinando, e vem, então tem muita semelhança, num certo sentido, no trabalho dela, depois, o preparar, eu acho, graficamente, essa questão da colagem, ela fazia muito isso, não é? Você vê a escolha das rimas, a poesia dela tem um lado de oralidade, mas tem um lado muito de poesia rimada, muito estruturada, com conhecimento técnico profundo, e que ela falava que ela aprendeu lendo, inclusive, coisas assim, uma cestina, você vê que o Paulo Henriquez que pratica cestina, que tem um gosto pelas formas métricas, não é? Mas ela fala, eu aprendi lendo os livros de ensaios do Drummond, Passeios na Ilha e Confissões de Minas, às vezes, quando ele escrevia sobre o Américo Facó, então, o que eu acho, assim, que é bonito, para quem está escutando a gente, vamos dizer, tentando reforçar o que a Júlia e o Ricardo falaram, você pode encontrar várias poetas dentro da Maria Lúcia, uma coisa muito sofisticada de ponta, de cultura de vanguarda, de alto grau de informação cultural, e você pode ter esse lado familiar, uma tradição familiar, que parece que não saiu de Minas, em que está ligado à fazenda ainda, a Araxá, e tudo, e ao mesmo tempo tem algo que é, vamos dizer, essa coisa plástica, sempre presente, então, eu acho que é uma poeta que, num certo sentido, a gente está começando de novo a ler, a fazer, quer dizer, quando o Ricardo pensa numa epígrafe, ele pensa em uma... É como se ela estivesse alimentando a gente nesse momento, ela está ativa, nesse sentido que eu falei que ela é uma contemporânea, não é? É isso. Obrigadíssima. E você, Júlia, tem alguma última palavrinha, alguma coisa que tenha ficado de fora ou que você gostaria de destacar? Não, eu pensei em ler o último poema, só rapidinho, para encerrar. Excelente. A tal da Figueira Mansa. Figueira Mansa, escamosa, solitária, tenho as costas perfuradas por dois olhos, minhas artérias pubescentes pulsaram no batismo do teu nome, árvore e corpo pojando. Isso. Bom, então, quero agradecer demais a vocês três, foi um prazer enorme ao ouvir vocês e espero que vocês tenham gostado dessa conversa e dessa homenagem à Maria Lúcia. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Alice. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Foi um prazer, queridos. Até a próxima. Até a próxima. Tudo bem. Obrigada. Obrigada.